E aí galera, pensando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é um dos sons que saiu recentemente no canal dos 7 minutos, que é o rap dos Vingadores Ultimato, mano, eles lançaram aí que é do, olha, a gente não conhece o último filme que saiu dos Vingadores, então vamos ver como é que vai estar esse som aí, né, faz um tempinho que eles não postaram outro som depois do Sasuke que teve, né, agora eles postaram esse daqui dos Vingadores, então vamos ver como é que vai estar esse som Nerd Hits, beleza, vamos lá então, o título do vídeo é rap dos Vingadores Ultimato, custe o que custar, Nerd Hits, então vamos lá, vamos reagir e... play, vamos ver. Olá, internet, aqui é o Lucas RT passando no começo do rap pra fazer um convite pra vocês, Legionários de Belém do Pará, nesse final de semana, nos dias 4 e 5, vai rolar o Anime Geek, um evento muito massa, onde os 7 minutos vai estar presente pra fazer um show pesadíssimo pra vocês, se você sempre teve vontade de cantar Nerd Hits com a gente, encosta no Anime Geek, hein, pra comprar seu ingresso, o link tá na descrição, tamo junto! O conteúdo que você vai assistir a seguir não contém spoilers de Vingadores Ultimato, ó, pra quem não assistiu, né, Gitora MB, Mixmaster P028, Bicilêncio Cássio, Letra Lucas e Pablo, mano, Vozes Lucas, Gabriel, Pablo e Pedro. Dessa vez os heróis perderão a guerra, mas vamos cumprir uma velha promessa, se nós não conseguirmos salvar a terra, nós vamos nos vingar, por cada ser vivo que se foi perdido, pelo que ele fez com os nossos amigos, o final foi foda, né? Tantos do 1 como do 2, né, da parte 1 e parte 2. Tantos do 2. Tantos do 3. Me enfrenti, que hoje vai cair Deus, reis e soldados, monstros e bilionários Lutando lado a lado, e fomos derrotados Não esqueça o passado, eu tenho que vingá-lo Por quem nos foi tirado, esse é nosso ultimato E eu sei que você quer desistir Porque sente que não vamos conseguir E mesmo que falhemos, eu morro assim Temos que deitar por todos que não estão aqui Tá maluco, eles tão insanos, mano Finge que a dor vai passar Não acabou Eu ainda posso lutar É que eu sou impossível de parar Vingador Eu vou me vingar Não consigo superar Não é assim que vai acabar Todos nós vamos salvar Corte o que custar Isso é de repente Tudo que você ama vira sem pó O que você faria? O que você faria? Como você sentiria? Como você sentiria? Arruma alternativa, arruma chance mínima De salvar essas vidas, o que você faria? Você não tentaria, não se vingaria Mesmo que isso fosse uma missão suicida Passaram anos, anos, mas não esquecemos Tudo o que vimos mudou, quem nós somos Então hoje juntos nós conseguiremos E te provaremos que não existe trono Faltos e vilões Não ia tormenta Raios e vitro foi No roubo e tormenta Dessa vez mirando na fula a cabeça Sem ter falha No campo de batalha Última jogada O fim de uma saga E se nós morremos Vamos morrer como super-heróis Super-heróis! Manopla E joia Pra reviver Aqueles que nós amamos A hora É agora Vingadores avante Pra matar o tãs Eu não vou Fingir que a dor vai passar Não acabou Eu ainda posso lutar É que eu sou Inconsiga de parar Vingador Eu vou me vingar Não consigo superar Não é assim que vai acabar Todos nós vamos salvar Curte o que custar Muito bom, mano! Vamos lá então Esse som aqui Dos Vingadores Ultimato Ficou legal Um som sem Basicamente da Spoilers A forma que eles fizeram Mandaram muito bem Todos mandaram bem O Pablo também Que é isso Ficou muito foda O flow dele Achei muito foda Bem agressivo Que ele fez Da parte dele Mas todos Mandaram muito bem Ficou legal a forma Que eles fizeram o som Falando dos Vingadores Em geral Eles falando De todos eles E da Outra chance Que eles tem ali De fazer alguma coisa Tentando se vingar De conseguir Talvez Salvar ali Alguma forma As pessoas ali É um bagulho assim Para não dar muito spoiler Do que é Para quem não assistiu Mas basicamente Eles querem Como fala No som Eles querem Se vingar Pelo que o O Thanos fez Ter exterminado A metade da população Ter perdido Pessoas Que são muito próximas Deles aí Então ficou muito legal Esse estilo do som Que eles fizeram Curti bastante O estilão A beat O flow Também deles Mandaram muito bem Gostei bastante Então é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham curtido A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreva Aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts Então é isso aí galera Valeu Falou E até o próximo react É nóis E fui Tchau